E aí vai Ivo corta Ivo corta Ivo vai tá com medo Ivo caraca Ivo é ela ah vai tomar no caramba Ivo você é mau buco corta a linha do cara tio vai começa o vídeo aí sabe rapaziada está iniciando mais um vídeo no canal deixa se inscrever no canal não fica triste deixa o like ajuda a gente amigos é deixa o like se inscreve no canal aqui e pega pipoca e pega o suco e bora pro vídeo é o 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